O programa Acima de Tudo Amor hoje está muito feliz de receber mais um exemplo de como é possível fazer para que o Hospital de Amor consiga atender o maior número de pessoas. Hoje a gente atende milhares de pessoas todos os dias e eu estou aqui com o André Chaves, que é prefeito de Buriti Alegre, que é uma cidade em Goiás, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história. Obrigada pela presença, André. E também estou aqui com o Cristiano Moreira, que é coordenador do Hospital de Amor lá em Buriti. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, eu vou começar a conversa com o Cristiano então, me falando um pouquinho como que começou a sua história com o Hospital de Amor e como você conheceu a causa e como que você começou a ajudar o hospital. Primeiramente, a minha mãe fez tratamento aqui, hoje ela é falecida e a gente faz parte, tanto eu quanto o André, da loja maçônica de Buriti Alegre. E tinha outros coordenadores e o André, como prefeito, levou essa proposta para a loja. E, em seguida, eu pus meu nome à disposição e, desde 2017, a gente vem com essa parceria, né? Eu trabalhando juntamente com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde e todos do município ajudam. Então, de 2017 para cá, que ela levou esse projeto para a maçonaria, a loja maçônica, juntamente comigo e com o coordenoso, estamos à frente aí. André, eu fiquei sabendo que lá em Buriti, o Poder Público, por meio da Prefeitura, trabalha muito em conjunto com a coordenação para essa parte de captação de recursos aqui para o Hospital de Amor. Conta para a gente como que funciona isso lá. Então, eu conheci o hospital através de amigos, fazendo algumas visitas, já vim aqui dezenas de vezes. E cada vez que eu vim, eu me encantava mais com o hospital, com o trabalho que era realizado aqui. E, de fato, na época eu levei para a maçonaria e, através do Cristiano, ele assumiu essa coordenação e a gente sempre propôs estar caminhando junto com ele. E, nos últimos dois anos, a gente fez uma proposta um pouco mais audaciosa, né? Que a gente levou para a população a seguinte proposta. Falei, olha, tudo que for arrecadado no leilão, doação, rifa, o Poder Público vai dobrar essa proposta. Então, isso motivou muitas pessoas, motivou o Cristiano, motivou toda a nossa equipe, né? As pessoas sempre queriam arrecadar cada vez mais para que o Poder Público pudesse doar ainda mais e trazer aí uma quantia ainda melhor para poder ajudar o hospital. Isso foi muito bom e é uma proposta que a gente quer continuar aí lá no município. E como que funciona isso? Você falou um pouco da população, né? A relação de motivar a população. Como que funciona essa relação da própria população de Buriti com o Hospital de Amor? Olha, o Hospital de Amor, como eu disse, as pessoas são encantadas, né? A gente sempre leva o que é o hospital, o trabalho que vocês fazem. E, então, assim, é um leilão muito fácil de tocar. É claro que todo mundo tem as suas dificuldades, a cidade é pequena. Mas sempre que a gente promove esse leilão lá, a população envolve, vai para os meios de comunicação, para a rádio, para as TVs regionais, para as redes sociais. Então, o engajamento é muito forte. Então, isso tem crescido e a gente está muito feliz com isso. O Cristiano, conta para mim como que impactou no seu trabalho como coordenador essa ação que a prefeitura faz por meio do prefeito André. Sim, as coisas ficam até mais fáceis, né? Porque todo lugar que você chega para pedir uma doação, tanto é que nesse último ano agora a gente não precisou nem de correr atrás. As pessoas iam no meu comércio doar. Tanto uma bezerra quanto uma leitoa, uma cesta básica e tudo mais. E assim que a gente falava que tudo que a gente arrecadasse, a prefeitura ia dobrar, as pessoas achavam assim que... E aí que eles queriam doar mesmo. Porque só te pôr na parte... Um litro de vinho hoje, que hoje você compra no mercado por 25 reais, ele saiu por 4 mil reais. O sindicato rematou, o sindicato oral rematou ele por 4 mil. Como o prefeito ia dobrar, ele virou 8 mil reais. Então esse vinho fez com que a população visse que cada vez que doasse, não importasse se doasse um real, virava dois. Então assim, cada ano que passa, a gente está arrecadando mais e mais. André, você acha que esse tipo de ação, onde o poder público consegue mostrar efetivamente, né? Para onde esse dinheiro está indo, como isso está voltando para a população? Você acha que o engajamento da população aumenta, mas também é melhor para o poder público saber onde aplicar esse dinheiro? Por que o Hospital de Amor? Por que foi o Hospital de Amor que foi escolhido? Primeiro que vocês atendem o nosso município aqui há vários anos. O Hospital de Amor tem uma credibilidade inquestionável. Ninguém que você pede doação, às vezes a pessoa não tem condição financeira, mas ela reconhece o trabalho do Hospital de Amor. E como o Christian disse, nós recebemos de uma bezerra, um cartucho de amendoim, um saquinho de arroz, porque as pessoas querem doar. Nós estávamos aqui agora há pouco, e uma pessoa chegou entregando 50 reais. Fala, essa é o que eu posso contribuir. Quer dizer, nós não estamos nem em campanha para o leilão. Mas é o afeto das pessoas de poder querer ajudar uma instituição que ajuda tanta gente. André, você falou para mim que fazia um bom tempo que você não vinha aqui no hospital já. Me fala um pouquinho como que foi voltar aqui no hospital depois de tanto tempo. Olha, é sempre um aprendizado. Hoje nós tivemos a graça de vir com o padre lá da nossa cidade. Foi celebrada uma missa na nossa casa de apoio. Então, cada vez que a gente vem aqui, toca o nosso coração, a gente fica feliz em poder. Eu me sinto privilegiado de poder contribuir um pouquinho com tudo que vocês fazem aqui. A verdade é essa. Para mim, para o Christian, para toda a comunidade, a gente se sente agraciado em poder estar ajudando o Hospital de Amor. O Christian, me conta um pouquinho, então, como que foram essas duas últimas edições aí do leilão. Além, você me contou essa história do vinho, né? Mas quais outras histórias? E me fala um pouquinho da arrecadação. Qual a perspectiva para os próximos eventos? A perspectiva para os próximos eventos é que a gente possa arrecadar mais, né? A nossa objetiva é trazer cada vez mais. A gente faz também, muitas vezes, as pessoas querem doar dinheiro. Isso a gente fez lá no ano passado, fez esse. A pessoa quer doar lá, vamos supor, cinco mil reais que teve gente que doar. Eu ponho lá um litro de pinga, desses mais velhos, mais que as pessoas gostam, para sair lá no leilão, e ele sai com um lance de cem reais. Aí o outro vai duzentos. Eu vou lá atrás e ponho aquela pessoa, pôr cinco mil reais naquela garrafa de pinga. E ele põe. E tem gente que vai e cobra o lance dele. E o que aconteceu nesse ano agora? O pessoal do Tiadao foi lá e cobriu o lance de todo mundo. Ele estava lá para gastar. Então, isso aí, para nós, é muito gratificante. Você vê que o trabalho que nós estamos fazendo não está em vão. Porque a gente vê o número de pacientes da nossa cidade mesmo, todo ano parece que aumenta. Não é que reduz o quadro. Vai só aumentando. Então, eu acho que nada mais do que a gente fazer para que possa ajudar o hospital, porque a gente vê que o hospital precisa também. Então, se nós podemos contribuir um pouquinho de nós, é o que nós temos que fazer. E eu espero que esse 2023 aí, a gente já até marcou ali agora, o leirão para setembro, e que eu acho que vai ser até mais fácil do que esse ano que passou. Porque as pessoas vão vir atrás de nós para doar. Porque o ano passado nós viemos aqui com 23 pessoas. Esse ano tem 48. Então, a população está tendo mais interesse. Então, eu creio que cada ano que se passa, as coisas vão ficar melhor. E quem não conhece o hospital lá e acaba vendo esse movimento de vocês, como que é? Tem uma curiosidade para descobrir como que é a instituição, como que funciona? Se é verdade tudo o que se fala mesmo? Tem. Inclusive, algumas pessoas que vieram hoje com a gente, é a primeira vez que eles estão vindo. vieram para participar da missa e conhecer a estrutura do hospital. Nós que conhecemos, falando muito, contamos para a população, até para que eles saibam para onde está indo esse dinheiro, que eles ajudam. E realmente, todos que conhecem, se apaixonam pelo hospital. Realmente, esse hospital de amor foi o nome ideal para essa instituição, porque realmente isso cativa as pessoas e é muito sério o trabalho que é feito aqui. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. Tanto eu como gestor, o Cristiano como coordenador, todas as pessoas que ajudam, quando você aborda uma pessoa para pedir uma doação para uma instituição séria, como o Hospital de Amor, isso facilita muito a nossa vida. O Cristiano, e você sabe aproximadamente quantos pacientes hoje de Buriti Alegre estão aqui no hospital? Precisamente não, mas eu creio que deve ser mais de 100 pessoas. Estão em torno de 120. Tem aqueles pacientes que vêm semestralmente, trimestral, mas nós estamos cada vez com mais pacientes. A casa de apoio nossa é muito próxima daqui, e ela tem semanas que fica lotada. E como que é o feedback desses pacientes que estão aqui? Porque acredito que a maior parte da população que ajude, não fez uso desse serviço, por exemplo. Mas como que é o feedback de quem está aqui, de quem está aqui todo dia, de quem precisa passar pelo tratamento? É muito emocionante. Hoje nós tivemos a missa lá, e aí o padre abriu a palavra para alguns pacientes, e você vê o encantamento nas palavras deles. Eles se emocionam, eles agradecem, só tem a agradecer por ter uma estrutura como essa aqui para poder atendê-los. Então, realmente, tem pessoas que vêm aqui para visitar, porque já passaram por aqui, por tratamento. Então, nós temos alguns casos que vieram hoje porque estão com saudade do hospital, e vem, ajuda. Tem pessoas que passaram por aqui que fazem campanha o ano inteiro, ou vendendo livro, ou vendendo um pano de prato, ou vendendo um doce. Então, assim, as pessoas, principalmente aquelas que passaram por aqui, eu desconheço alguma pessoa que tenha dito alguma coisa que pudesse desabonar em mais do hospital. Ô, Cristiano, e você está aí como coordenador desde 2017, certo? Tem alguma história, eu sei que muitos pacientes vêm por meio de você, as pessoas te procuram para vir aqui para o hospital. Tem alguma história que você lembra, que te marcou, que te emocionou de alguma forma? Assim, muitas das vezes, os pacientes sempre vêm por mim. Talvez vêm em meu nome, mas talvez eu nem sei. Porque quem cuida dessa parte é até a secretária de saúde, a Deis, então tudo ela que caminha, então ela que... Porque eu não, assim, eu não deixei para ela fazer essa parte, porque talvez o meu tempo não dá para isso. Mas as pessoas que precisam de mim e me procuram, aí eu vou até ela, aí a gente liga, a gente corre atrás. Assim, a parte mais que me tocou aqui foi assim que a minha mãe precisou do hospital, certo? A minha mãe faleceu, tem um ano e oito meses, mas não foi do câncer, ela foi curada. Então a gente teve, assim, um respaldo muito grande do hospital. Muitas das vezes, ela passou mal aqui de noite, eu estava lá sozinho, veio enfermeiro, veio outro que chama, vamos para o jantar, não, obrigado, vamos para ali, fica que não. Então, assim, o carinho que todos do hospital têm com a gente é muito grande. é o que faz com que a gente, cada dia que passa, você sente mais vontade de ajudar o hospital, né? Porque a gente vem aqui, igual eu vinha muito, agora depois que a minha mãe foi, Deus levou, eu quase não venho mais. Mas todo ano que a gente vem trazer a parte do leilão, você vê as pessoas dando depoimento, igual amanhã mesmo, um menino está lá com a gente, estava aí fazendo uma cirurgia, eu nem não sabia. Então, assim, o valor que o hospital dá para os pacientes, o carinho que tem com cada um dos pacientes, então isso faz com que a gente fique envedecido e queira ajudar mais e mais. E essa parceria com a prefeitura, então, foi muito importante também no funcionamento desse encaminhamento dos pacientes. É, assim, foi muito importante e também as pessoas, assim, parece que acreditam mais em nós, assim, você não tem ninguém que você chega para pedir uma doação, ou até mesmo uma bezerra, ou um saquinho de arroz que te fala, não, todos querem ajudar. A gente fazia um leilão só que era na Mata Preta Leis Lões de Buriti, só de gado, aí levava alguns cartuchos, algumas coisas. A gente migrou o leilão para a cidade, porque muitos pacientes do hospital e as pessoas de Buriti queriam doar, mas para lá não tinha como, não tinha como eu chegar em uma pessoa, pedir uma bezerra, sendo que eu não tinha condição de doar. O que aconteceu hoje lá na casa, a pessoa tinha 50 reais, deu 50 reais. Então, nessa transição do leilão para a cidade e o leilão para a fazenda, ficou muito viável para nós. Porque todos que querem, todos estão ajudando. Direto e indiretamente, todos ajudam. Está todo mundo unido em prol de uma causa. É, em prol de uma causa. Bom, o exemplo de hoje é um exemplo de como o Hospital de Amor funciona por meio da união e por meio da solidariedade. E aqui a gente tem a solidariedade da população, tem a solidariedade do coordenador do hospital, tem a solidariedade do poder público e como é importante a união, né, de todas essas esferas para fazer com que a instituição funcione. Atualmente, o hospital, ele tem um déficit mensal de mais de 40 milhões. Então, ações como essa são muito importantes. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada por trazer esse exemplo. Eu espero que a gente traga outras histórias tão inspiradoras quanto a do prefeito André e a história de Buriti Alegre lá de Goiás. E eu espero receber vocês com números maiores e com histórias mais emocionantes. O Hospital de Amor agradece muito, muito, muito. E até a próxima, gente. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Até a próxima. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo O amor Oh, 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 oh